Atenção, esse vídeo pode causar risos infinitos, gargalhadas, lágrimas, vergonha alheia, dor de ouvido, cringe, pena, vontade de desinsprever, não faça isso por favor, risadas, vergonha alheia de novo, entretenimento, vergonha alheia de pessoas cantando e espero que cause também muita diversão, obrigado por 2020 e aproveitem os erros de gravação do ano. O Kama Garu, ele é bonitinho, não posso mexer muito na minha cabeça se não cai. Olá todo mundo, esqueci do brinco. Ai não. Não se mexe, não mexe cabeça. Vou começar a fazer um compilado de erro de gravação, porque eu acho tão engraçado assistir dos outros e o meu não passa. É isso gente, esse é o primeiro vídeo de erro de gravação, porque eu tive a ideia de fazer um compilado, de separar os videozinhos que acontecem erros agora, porque eu já passei por vários erros, às vezes eu coloquei no final do vídeo, mas é porque dá muito trabalho ficar separando cada videozinho. Mas é isso, aproveitem. É um vídeo? É. Eu preciso mostrar pra alguém. Eu tento mostrar pros meus pais, mas eles ficam tipo... Desde o último episódio, no caso, que foi o último que eu assisti, de novo. Meu sutiã estrelou. Meu pai amado, que bicho é esse? É ex-Egypte. É um bicho diferente que tá no meu vídeo. Esse microfone é um... Bati, mexi, revirei. Tá sem ruído. Aí quando eu não encosto, não faço nada. De dentro da... Da Tappy Joy mesmo. Não encosta ele. Não bate no meu. Como funciona a sua conversa com a Tappy Joy? Será que você não percebeu por aí? É, porque não deu pra entender. É, eu percebi. Como eu não posso botar a música pra vocês, vou cantar. In my mind, in my head, this is what I am... É isso que eu tô tocando, galera. Oi, assiste seu canal. Gostei muito. Ó. Piscando um cabelinho. Azul. Teu computador tá... Teu! Teu no chão? O quê? Com o telefone? Não, ele bateu aqui. Ai, 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 ai. Síndrome de achar que eu tô branca nesse canal. Pois acho que eu estou. Vou botar uma... Vou botar uma luz azul aqui pra ficar igual um alienígena. Porque eu não tô aguentando mais essa luz, cara. Alguém me dá um ring light? Bora lá, então. Minha mão tá muito seca. Eu vou embora. Esse período, durante eu... Esse período, do ponto de vista das redes de programação, foi... Esse período. Ai, eu tô dizendo que eu trabalho, do dia a dia, Matheus. Peguei essa matéria pra me ajudar no meu dia a dia, já que eu programo... Peguei essa matéria... Peguei essa matéria. Obrigado. Esqueci de dar tchau. Preciso dar tchau. Eu quero dar tchau. E nesse vídeo... Nesse vídeo... Também porque tem... Nossa! Tinha. Eu espirrei... A minha gargantilha abriu um... Um buraco. Chegou que até beba. Lady Papyrus. Porque meus cílios postiços descolou. Na minha água. Acabei de limpar a minha garrafinha. No arco de batom. E o que eu tô fazendo? Tá. Eu vou te explicar assim, rapidão, enquanto... Ah, já abriu. Então, muito obrigada por ter recém se inscrito, se inscrito, se inscrito nesse vídeo, nesse canal. Eu tô com um problema. Aí pensa na minha cara de palhaça olhando e pensando que provavelmente custou muito mais barato na shopping. Ai, tá saindo meu boy pra fora e ninguém me avisou. Eu vou lá pra fora. Me ajuda. Não tá me ajudando. Matheus tá rindo da minha má habilidade de fazer penteados. Ai! Não tem como puxar o cabelo, um bagulho desse e ele vai lá e puxa o meu cabelo. Eu tô zoando. Bom. Seu problema é um analista. Os verações finais, né? Seu vídeo tá com quantos minutos já? 21. Meu Deus do céu, meu Deus do céu Avalancar Discord é um aplicativo I'm so so glad to announce that our I'm so so glad to announce that our I'm so so glad to announce that our I got a bad idea I got a bad idea A minha voz tá meio esquisita, talvez Porque eu tava com uma inflamação, uma irritação, sei lá Nas minhas amigdals Que de amigas não tem nada Aí depois você continua assistindo Me escuta Se você gostou deixa seu like Se você não gostou também deixa seu like E aí E aí E aí E aí E aí